Música Olha que legal Todos vocês que estão aqui no palco vão relaxando cada vez mais E a partir desse momento eu quero que você imagine Eu quero que você imagine Que você Ao invés de vir assistir ao show Vem prestigiar ao show Você veio fazer esse show Você veio fazer esse show porque você faz parte de uma banda Você veio tocar Para esse público maravilhoso de Santo André Talvez você saiba Tocar algum instrumento ou talvez não Mas a sua realidade hoje é a seguinte Você sabe tocar Muito bem o instrumento que você mais gosta Eu tenho certeza Que você gosta de algum instrumento E você sabe tocar muito bem esse instrumento hoje Daqui a pouco não, agora eu vou contar até 3 E quando chegar no número 3 Você simplesmente de olhos fechados Vai segurar O instrumento que você mais gosta Só segurar Porque você sabe tocar muito bem esse instrumento Você faz parte dessa banda 1 2 3 De olhos fechados Segura o seu instrumento que você mais gosta Isso, violão, guitarra Tem instrumento que a gente não conhece Tá, pessoal? É super normal Só segura Só segura De olhos fechados Isso Segura o instrumento que você mais gosta Isso Tô falando Acho que tem um vocal aqui Vamos lá Antes de você começar a tocar Você precisa afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso Vai afinando Vai violão Isso Afina Falando Não sei Afina Afina Isso Batera Afina Afina Violão Isso Afina Teclado Isso Muito bem Afina Isso Não sei Isso Eu vou descobrir já Até o final Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz E começa a tocar Vai, é jazz Vai Toca jazz Vai, vai, vai Vai, vai É guitarra Vai, vai É bossa É bossa Vai, vai tocando Toca, toca Toca, toca Toca, toca Não sei Vai, toca, toca Toca, toca Toca, toca Vai banda Tocando Vai teclado Vai tocando 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 Vai, vai Vai, toca Vai, toca Vai, vai Vai, vai Isso Vai banda Toca Vai tocando Não sei Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo No rock É rock Agora vai É rock Vai É rock É rock Vai Isso Vai vocal Vai Esse não sei Vai Toca Contra baixo Vai 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 Toca 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 Isso Vai Tá bonito Tá bonito Tá Tô bonito Vai banda Tá bonito Vai Vai Tá bonito Tá bonito Tá bonito Vai Tá bonito Vai Toca distress Isso, é o ponto abaixo Essa aqui, vai, 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 vai Tocando, mano, vai Presta atenção, mano, presta atenção Presta atenção, mano, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento, só que inverte a mão Inverte, inverte a mão Inverte, inverte, inverte isso Inverte a mão, inverte Ai, bateria, agora eu descobri Vai, bateria, vai, inverte Eu vou virar uma manhã antiga, vai Vai, verte, 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 verte Vai, verte, verte, verte Vai, verte, 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 verte Presta atenção, mano, presta atenção É o mesmo instrumento, é o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão A gente vai tocar de uma forma diferente Você vai tocar com os pés Toca com o pé, com o pé, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento, toca com o pé, com o pé Vai, toca com o pé, vai Vai, arrebenta com o pé É o mesmo instrumento, isso, tá bonito Vai, isso, bate com a mão Arrebenta com o pé É o vocal com o pé, isso, vai, vai Vai, toca com o pé, vai Vai, toca com o pé, vai Vai, vai, vai Tocando com o pé, vai Toca com o pé, vai Presta atenção, banda Tocando com o pé A gente vai mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo Pro sertanejo, vai É o sertanejo, com o pé Toca com o pé Agora a gente vai tocar de uma forma diferente É diferente agora Tocando com o pé Toca com o pé Só que a gente vai tocar o mesmo instrumento de uma forma diferente Presta atenção, banda Tá comigo A gente vai tocar, ó De uma forma diferente Presta atenção É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Você toca com a bunda Vai, toca com a bunda Toca com a bunda, vai Vai, vai Toca com a bunda Toca com a bunda, vai Vai, faz É o cavalo de papo, ó É o cavalo de papo Faz 3, 2, 1 Olhos abertos Isso Caralho Tudo bem? Vamos lá, então Vamos continuar aqui Quero que vocês imaginem agora, gente Aquele dia gostoso Pode ser na praia Pode ser no campo Um dia agradável Com a tela Temperatura de mais ou menos 20 graus Sabe quando aquele solzinho Das 9 da manhã Começa a bater na janela E esse dia promete Porque Será o dia mais quente do ano E a temperatura a partir de agora Começa a subir Pra 22 23 24 graus agora Começa a sentir O suor escorrendo pela sua testa Pela sua nuca É um calor insuportável Isso É muito quente 28 graus agora 29 Começa a se apanar E o suor escorre A palma da sua mão fica suada É muito quente 34 graus agora 35 Começa a se apanar Só isso que te alivia Se apana Ai Se apana pra aliviar 38 graus agora É o dia mais quente do ano Ai É um calor insuportável Como se você estivesse no deserto Aquele vento não bate É muito quente Se apana Apana o coleguinha do lado pra ajudar Dá uma força Isso Dá uma força pro colega Apana Apana o coleguinha Isso Ai Tem calor insuportável 45 graus agora É muito quente Se apana Não é só isso que alivia Muito Muito quente E ai claro Aquele ventinho Gostoso Vindo lá do sul E a muscula Calma Começa A bater Ai vai aliviando Cada vez mais E a temperatura A partir de agora Começa A cair 30 20 19 19 graus Agora Começa a fazer frio Um frio insuportável O tempo virou Ai 18 graus Agora 17 É o dia mais frio do ano Chegou 16 15 10 graus Agora Começa a tremer de frio É um frio insuportável Aquela chuva gelada Começa a cair Na sua cabeça Ai que frio Começa a tremer É um frio insuportável Aquele frio que vem de dentro do osso E treme de frio É muito frio Isso Abraça o colega do lado Pra ajudar Dá uma força Abraça a coleguinha Pra dar uma ajuda É isso Menos 2 graus agora Menos 3 Menos 4 graus E treme É um frio insuportável 3 2 1 Olhos abertos E a temperatura volta Completamente anormal Vocês se sentem muito bem São amigos Tchau